Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula pra vocês Vou dar sequência aqui no nosso curso de HTML Nossa sexta aula Nessa aula eu vou ensinar como se cria um menu No seu site em HTML E usando CSS Então vamos lá Eu vou continuar com o código anterior Pra agilizar Então vamos colocar aqui Vamos abrir uma tag Naive Com id Menu Esse id aqui vai ser chamado lá Um arquivo CSS Pra ele dizer que é aqui Que nós queremos alterar Então vou colocar aqui O L L A Pra colocar um link Por enquanto eu vou deixar Sem link Fecha a tag Aqui vai ser Início Fecha a tag aqui E fecha a tag L Copiar aqui Pra agilizar Um, dois, três Quatro botões Um início Um início Outro Cursos Outro Cadastro E login É só um exemplo Tá pessoal Esses botão Esses botões Não vão fazer nada Porque eu não atribui Nada pra eles ainda Login Fecha a tag O L Aqui E fechar A tag Do nosso menu Naive Beleza Vamos executar Pra ver como é que tá ficando Deixa eu abrir aqui Esse arquivo aqui Decutar Aí ele abriu aqui Início Curso Cadastro E login Tá Mas ele ficou Um embaixo do outro Se eu quiser colocar Tudo na horizontal Em linha reta Como que eu faço? Eu uso CSS Vou criar um arquivo Aqui Vou salvar ele Como CSS Vou colocar aqui 1002 CSS Vou salvar aqui Agora eu vou chamar Qual tag HTML Eu quero alterar No caso Eu já coloquei ali O menu O ID do menu Aqui Pra me chamar Isso aqui Menu Li Abro chaves E aqui O que eu vou fazer É o comando Pra ele ficar Na horizontal Todo o menu Então eu vou colocar aqui Display Dois pontos Inline Tudo na horizontal Salvar aqui E agora eu tenho que chamar Esse arquivo CSS Aqui na minha página HTML Como que eu faço isso? Bem simples Coloco aqui Link Help Stylist Stylist E aqui eu coloco Type TXT CSS E agora eu vou chamar O arquivo Do CSS Aqui Então Href É igual a Como que é o nome do arquivo? Tá aqui ó Mil Dois Ponto CSS Então eu coloco aqui Mil Dois Ponto CSS Fecho aqui E agora eu vou fechar A tag Coloco barra Pronto Vamos executar Deixa eu atualizar aqui Pronto O menu ficou tudo na horizontal Início Curso Cadastro E login Então é isso pessoal Espero que vocês tenham entendido Deixa sugestões Nos comentários Dê like Favoritem Suscreva no canal Pra ajudar E é isso aí galera Obrigado pela atenção Falou